A santa paz de Deus com todos, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal O tempo deu uma mudada gente, olha, ontem estava um sol tão gostoso Hoje está esse dia assim, meio nublado, hoje é dia 3 de maio Não sei quem comentou que gostou de eu ter colocado datas no vídeo E eu vou gravar para vocês o meu dia a dia O Bolinha é o meu cachorrinho gente, para quem não sabe, essa raça Chitzo Eles tem um probleminha que às vezes eles começam a sim comer fezes, fezes de outros cachorros Porém, nós levamos um veterinário, foi passado um remedinho para ele e deu uma parada Porém, ele começou a fazer um cocôzinho mais molinho, né? O cocô de cachorro é mais firminho, mais molinho Ontem à noite eu dei uma lavada no quintal lá na frente Hoje ele dormiu aqui, né? Então vou precisar dar uma lavada nessa área Deixa eu mostrar aqui para vocês Ó, estão colocando o banquinho aqui, ó Ó os banquinhos sendo instalados aí Ai, que gostoso Ai, está ficando muito gostoso, viu? Aqui, louvado seja Deus, né? É o Senhor cuidando da gente A casa está uma bagunça Eu até falei para o Marcio para a gente separar Ó a minha xícara de café aqui Então vou dar uma arrumadinha aqui Já coloquei, gente Pesquisei na internet Um arroz, que eu tenho um arroz próprio para cachorro Com batata, que diz que é bom Segura um pouquinho mais o intestino, né? Dele Ó É esse arroz aqui Está meio saco já Aí eu coloco carne, legumes Ô menino É, está aqui Para eu poder lavar lá frente, né? Porque daí ele suja aqui Depois eu lavo É o meu nenê Fala assim Está aqui Preciso tomar um banho Todo dói É, todo dói Mas a mamãe vai cuidar dele Um café comigo, vizinha Pensa num cafezinho gostoso, gente Cafézinho quentinho é muito bom Se você quer deixar o likezão do amor, tá? Se inscreve no canal para nos ajudar E fica com a gente, tá? Esqueci de pedir no início Agora estou sempre pedindo para você Você sempre está lembrando Esses dias atrás Nosso carro a gente deu um probleminha Aí mandamos arrumar Achamos que estava tudo certo Na outra semana Outro probleminha Mandamos arrumar O carro acabou de chegar Outro probleminha E aí cadê o dinheiro? Acabou o dinheiro O carro ficou aí parado Ficou parado uns três dias A gente sem sair Evitando sair com o carro E aí um março A Lorena chegou, né? Não foi na reunião Na escolinha que ela gosta de ir Falou assim Pai, eu não vou mais na reunião E o março falou assim Ih, filha Ora, Deus Porque o carro está parado Nós estamos sem carro E o pai não tem dinheiro Para consertar, não Vai ficar aí, ó E aí eu ouvi aquilo Eu falei Não, março Como assim? Você está pregando Que o nosso carro Vai ficar parado? Falei Não, filho O carro não vai ficar parado, não Hoje nós não temos dinheiro Mas amanhã Deus pode preparar E o carro vai voltar a funcionar Porque é a nossa benção É o que a gente tem Eu falei Esse carro aí, ó Quando a gente precisa Criança doente Leva para o hospital Leva para fazer despesa Leva a gente para congregar Falei Então Deus vai preparar Pega a benção Falei desse jeito Isso foi no domingo Na segunda-feira Deus preparou o dinheiro Para consertar o carro Na quarta-feira O carro já estava aí consertado E hoje nós estamos dando glórias a Deus Você está vendo só Creia Que aí o Senhor vem e faz a obra Por mais difícil que esteja O Senhor, Ele pode tudo Está tudo na mão dEle Ele pode mudar o nosso cativeiro Do dia para a noite A gente pode, igual ouvindo uma palavra A gente pode dormir pobre E acordar rico Como você pode também dormir rico E acordar pobre Está tudo na mão de Deus Hum Ai, que café gostoso Hum Eu estou aqui Fio, só de zóio Estou falando Fiscalizando a obra Aqui, ó Gente, ó Meu varal está cheio de roupa Eu vou recolher as roupas aqui E vou colocar aqui na mesa Tá? Para dobrar mais tarde Já recolhi quase tudo a roupa, gente Tenho que deixar aqui, ó Esses dobrados Aqui, porque não molha Depois eu vou dobrar E eu deixei aqui o varal Esse meu varal, gente Está esgarçado Está até caindo Eu gosto dele Porque eu vou deixar Esses Essas partes aqui Mais íntimas, né? Para secar melhor No sol E, ó O tempinho já mudou Já está saindo um sol gostoso Ai, meu Deus Esse tempo está maluco, né? E a Lorena está aqui, gente, ó Fazendo o dever Que daqui a pouco Ela vai para a escola E é a bagunça dessa mesa Deixa eu tirar aqui Esse é o peso de água Ó, Lu É, filha Deixa eu deixar aqui Vou tirar aqui As sujeirinhas também Deixa eu encher aqui o balde Eu gosto de lavar o quintal Com detergente Cândida A água daqui Tem bastante pressão Gente, já esfreguei todo o chão Vou deixar um pouco de molho Que eu joguei bastante Cândida Já está lembrando Que hoje eu não vou lavar ali Ó, tá vendo? Esse viralzinho ali Hoje eu não vou esfregar não Hoje é só o chão mesmo Que está precisando E agora eu vou deixar Mais ou menos Umas meia hora aqui De molho Já deu até Calor Estou com esse brusão Aqui dentro de casa É um gelo E vocês vão aproveitar agora Vou guardar essa lucinha Dar uma ajeitadinha aqui Enquanto lá vai ficando de molho Guardar aqui os copos Gente, ó O meu armário aqui, ó A trava dele quebrou Aí tem que ficar segurando Fica tudo bagunçado As meninas mexam Pra pegar a vasilhinha Pra comer as coisas Guardei toda a louça Agora eu vou lavar Essa lucinha da manhã Tá? É lembrando que O quintal lá, gente, ó Eu não esfreguei Eu não enxaguei ainda A Lorena já foi se arrumar Pra ir pra escola O tempo de manhã voa, gente E aqui é assim A gente faz tudo de uma vez Então eu vou lavar essa louça E vou aproveitar Já vou pôr num bifinho Tá? Porque tem arroz pronto Pra ela comer um arrozinho com carne Antes de ir pra escola O Bolinha também já comeu, gente, ó Ele sumiu dali Mas limpou o prato Comeu tudo Você comeu, filho? Olha lá, ó Você comeu, amor? Comeu tudinho A comidinha E aí E aí E aí E aí E aí Vou pegar um bifezinho aqui, ó Pra fritar Saladinha, ó De tomate com cenourinha Com arrozinho e carninha A Gabi acordou, princesa A cor do nó do almoço Foi dormir tarde ontem, né? Oi É o lixo, a mamãe vai levar lá embaixo É o lixo que a mamãe deixa na porta Vai por, é A mamãe vai por, vai por chinelo, vai Coloca a chinela, mãe Oi É pra levar lá A mamãe sabe que é o lixo Vai por chinelo, vai Nós vamos escovar o dentinho, tá bom? Filha, você tem que almoçar Daqui a pouco a sua perua passa Você tem que escovar o dentinho A mamãe vai pra escola É bolsa É a bolsa, né? É a bolsa da neném, né? Trouxe aqui as garrafas A gente vai encher de água Tem que comer, Tina Ah, gente Os banquinhos, ó Colocou só quatro banquinhos Uma, duas, três, quatro E não tudo embora Vai tá bom, né? Aqui só chega as coisas e vai embora E eu fico com o zóio aqui Eu sou zóio da alegria A alegria durar pouco Agora eu vou enxaguar aqui, gente, ó Até Secou, ó Sabão Bom, pessoal Eu precisei dar uma amarrada Embaixo no vestido Porque tem bastante homens lá embaixo Trabalhando E aqui é alto Então eu preciso toda hora Ficar abaixando Então por via das dúvidas, né? Amarrei embaixo Pra ficar parecendo Um bermudão Tudo limpinho por aqui Loreninha foi pra escola Tem uma menininha aqui, ó Cuidado, doidinha Nós temos que tomar um banho Vamos tomar um banho? Lavar de cabelo? Ó, gente Lorena já tá chegando na escola Olha É, estendi Essa roupinha Aquelas que estavam ali Eu dobrei, guardei Aqui tá tudo ajeitadinho Molecadinha tá lá, ó Já aproveitando, ó Colocaram quatro banquinhos, gente Mas tá bom Pra quem não tinha nada, gente A gente tem que agradecer, né? Tem que ser grata Daqui a pouco a Lorena tá chegando Da escola Acabou de chegar, gente Eita, nós Eita, princesa Cuidado aí Cuidado, amor Corre pro banheiro, então E é isso, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau